Olá, muito bom dia, a paz do senhor, eu sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a oração da manhã, desta segunda-feira, dia doze de agosto de dois mil e dezenove, é uma alegria ter você mais uma vez aqui, para juntos, orarmos, buscarmos a Deus, que o senhor possa estar te surpreendendo nesse dia e nesta semana, que você seja guerreiro, guerreira, vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus, é o que eu desejo para você, eu já peço para você que é novo, você que é nova aqui conosco, neste canal, seja bem vindo e também se inscreva aqui para você fazer parte dessa família que cresce todos os dias, que ora todos os dias, que tem vivido maravilhas na presença de Deus, e você que já é da casa, já é do canal, deixa aí o seu like, seu joinha, para fortalecer o canal, se não é inscrito, se inscreva, vamos juntos levar a palavra de Deus adiante. Bem, antes da nossa oração, eu quero refletir na palavra de Deus com você, um texto que está lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, Jesus falando, né, após a sua ressurreição, ele fala algo que me impressiona e que eu tenho buscado entender esse texto e vivê-lo no dia a dia, porque ele garante vitória em todos os momentos, ele garante a presença de Deus conosco e isso muda qualquer realidade. Jesus disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele dá uma ordem de evangelização nesse capítulo e ele fala para ir, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ensinar as pessoas, né, o discipulado, o aprendizado da palavra e ele emenda, e eis que eu estarei convosco todos os dias, estarei convosco quem? Com a sua igreja, ou seja, comigo e com você. Agora, isso não é qualquer coisa, isso é espetacular e eu peço que Deus te dê discernimento, dê discernimento a mim também, de perceber, de entender, de verificar no dia a dia a grandeza deste versículo. Gente, há uma promessa de Deus que ele estaria conosco todos os dias, todos os dias é todos os dias, inclusive nesse dia 12 de agosto, e isso deveria ou deve fazer com que a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar, de pensar, de agir, de reagir, de viver os nossos dias, seja completamente alterada. Então, por mais que você esteja atravessando um momento complicado, delicado, ou por mais que você esteja num momento de atenção, ou de vitórias, de celebrações, não importa qual seja ele, Deus garantiu presença ao nosso lado. E é lógico que nós tomamos posse disso pela fé. E nesta manhã, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Ele está conosco, por isso que essa palavra de Jesus se cumpre a cada dia. O Espírito de Deus está em mim, está em você. Que ele nos ensine a viver este dia, esta segunda-feira, e por consequência, os demais que ele nos der, o resto das nossas vidas aqui nessa terra, e depois uma eternidade na presença de Deus, que ele nos ensine a viver esta realidade poderosa, que altera tudo na nossa vida. Então, você não vai ficar desesperado, você não vai ficar com medo, você não vai sofrer de ansiedade, você terá condições de lidar com as realidades que você enfrenta e enfrentará com a presença de Deus ao seu lado. Então, você poderá, em qualquer circunstância, ser vencedor sempre. E quando eu digo vencedor, às vezes a gente entende que a vitória é só quando está tudo bem, é só quando você considera a vitória, mas nós temos a história dos apóstolos, de cristãos ao longo da história, né? Que o estar bem para eles, a vitória para eles foi ter dado a vida por Jesus. Hoje, graças a Deus, aqui no nosso país, nós não precisamos dar a vida para morrer por Jesus Cristo, mas nós temos um desafio muito maior, que é viver por Jesus Cristo e deixar isso muito claro através da nossa vida. Então, eu quero orar nesse dia pedindo que o Senhor te dê o discernimento e que essa palavra de Deus, que eis que eu estarei convosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, seja uma realidade na sua vida, pois eu sei que isso vai impactar a sua vida para sempre e vai te dar condições de todos os dias lutar a sua batalha, a sua guerra e lutar da forma correta. Vamos juntos orar nesse sentido, pedir que Deus abra o seu entendimento, para que você possa perceber, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele imaginava estar com Cristo, mas de repente, ele perseguiu os cristãos em nome de Deus, mas de repente ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco e aquilo mudou a vida dele, porque aquilo foi real, aquilo foi poderoso. Talvez o que você esteja precisando, o que eu esteja precisando, é perceber toda essa realidade no dia a dia, na hora que precisa, né? Lá no, lá onde você vai enfrentar as suas lutas, é ali que Deus estará com você nessa batalha e você vai ser vencedor, eu tenho certeza. Vamos juntos orar nesse sentido? Então vá para o seu cantinho de oração, vamos lá. Pai, eu apresento agora este meu amigo, este meu irmão, esta minha irmã, eu apresento, Senhor, essa pessoa no teu altar. Deus, ela é tão humana quanto eu, somos aqui dessa terra e aqui às vezes o medo chega ao nosso coração, a raiva, a angústia, a tristeza, o desânimo, a oscilação de pensamentos, de sentimentos. Deus, nós somos seres que oscilam, nós somos perecíveis, mas Senhor, há uma promessa poderosa da tua palavra, de que o Senhor estaria ao nosso lado para que a vitória, para que a realidade, a circunstância fosse alterada pela tua presença. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, que o teu Espírito Santo, que habita no coração desta pessoa que ora junto comigo neste momento. Senhor, que o Espírito Santo abra o entendimento e que ela tenha agora uma experiência real, verdadeira, que não deixe nenhuma dúvida, mas Senhor, que seja algo assim, sobrenatural, algo que ela não jamais vai poder negar, mas vai ser algo assim, tão extraordinário, que ela vai saber que é o Senhor que está com ela e o Senhor que operou naquele momento, que houve aquela tua ação na vida dela. Pai, em nome de Jesus, que possamos nesta segunda-feira viver esta realidade de que o Senhor está conosco em todos os momentos e o Senhor está conosco ou estar conosco, garante Senhor, a nossa benção, garante a nossa vitória, garante, ó Deus, o nosso dia, garante, ó Deus, a condição de lutar, garante, ó Deus, a condição de ir adiante, garante a nossa fé, garante a alteração da forma da gente enxergar as coisas. Ah, Senhor, toque agora esta mente, este coração e Pai, que o teu filho e a tua filha, Senhor, neste momento, já perceba o coração aquecer, perceba o calor, perceba a tua presença, quem sabe até tenha uma visão, quem sabe agora tenha um sonho, quem sabe agora Deus tenha uma revelação, mas algo está acontecendo agora e é o Senhor que está agindo neste momento na vida desta pessoa, não há como negar, a tua presença é real, a tua presença é real e ela muda tudo, em nome de Jesus, que a vida, a circunstância, a realidade, o momento de vida, deste meu amigo, desta minha amiga, seja impactada, alterada agora pela tua presença e que ela perceba, em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor, assim será. Satanás, você está derrotado, você está destruído com seus pensamentos negativos, com suas ideias malucas, nós te destruímos no poder do sangue de Jesus, porque o nosso Deus está conosco e com ele nós vamos em frente, com dor, sem dor, com dificuldade, sem dificuldade, na bonança, na falta, na prosperidade, talvez na falta de alguma coisa, nós estamos com Deus e isto é que precisamos, a presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigado pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua mão agindo em nós, em nome de Jesus, amém. Amém meu querido, amém minha querida, lembre-se, compartilhe com alguém, pois tem alguém precisando perceber, entender que o Senhor está com ela, em nome de Jesus, amém. Uma ótima segunda-feira, Deus te abençoe.